Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Olá, bom, vamos gravar hoje um vídeo, ok? A respeito de ControlNet. É o que eu vou gravar hoje. Hoje, foi solicitado para mim, em um dos comentários em um dos meus vídeos, como é que seria a melhor forma de você clonar uma fotografia ou um desenho, como se fosse um Xerox, ou seja, eu entro na internet e vejo uma foto, vejo um desenho, vejo como é que eu clono. Bom, existem duas maneiras. Uma é com um prompt e a outra, mais fácil, com o ControlNet, ok? Então, o que nós vamos ver hoje é o ControlNet. Como clonar uma foto ou um desenho usando o ControlNet, ok? E o melhor lugar para você aprender, iniciar seus estudos, tá? Independente do vídeo que eu vou gravar, é esse website aqui, tá? E aqui você tem ControlNet 1.1, um guia completo, ok? Vou deixar esse link aí no vídeo também para vocês. E nós vamos ver, ControlNet, basicamente, no CiaArc, no PromptHunt e no Margin, ok? E em cada um, vocês vão ver como é que clona, porque no Margin não vai ser ControlNet, vai ser um Image 2 Image. Bem, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, talvez eu tenha cometido uma gafia aí, porque a minha, ou seja, a minha terra é humana, tá? Na realidade, são três formas de você clonar uma foto, um desenho, tá? Fazer uma clonagem com uma inteligência artificial. Você tem o ControlNet, que eu vou mostrar hoje, basicamente, vamos trabalhar mais em cima do ControlNet. Vou mostrar o Image 2 Image, naquilo que eu não tenho acesso ao ControlNet, tá? E vou explicar depois por quê. E o Prompt. Então, na realidade, não são duas formas, são três formas, esclarecendo, de você clonar algum objeto. ControlNet é uma forma de você clonar e você ter uma imagem diferente daquela, para que você não ofenda a parte do direito autoral. Já o Image 2 Image é um pouco mais complexo, porque se você fizer o clone exato, você pode vir a ter no futuro problema de direito autoral. E o Prompt é o mais difícil de você conseguir fazer essa clonagem, fazer esse share-off de alguma coisa, de uma imagem, tá? É muito complexo, mas você pode conseguir. Hoje, eu vou mostrar um Image 2 Image e vou mostrar, vou trabalhar mais em cima do ControlNet, porque o ControlNet é um tanto complexo, com muitas opções. Então, vai ser um vídeo até um pouquinho mais longo, tá? Assim, talvez aí na faixa de 15, 20 minutos, não sei, ok? Então, se eu pegar para abordar todos os três temas em profundidade, eu vou fazer um vídeo de duas horas e meia. Não vai dar, vocês não vão aguentar ainda ainda, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui no Maggi. E o Maggi, o que ele tem? Ele não tem a parte de ControlNet ainda, tá? Para mim, que não pago, para você que não paga. Para quem paga, ele tem o ControlNet, tá? Ok? Bem, eu dei uma paradinha aí que eu estava procurando, tá? O Maggi.Space, ele tem o ControlNet Cane, o ControlNet é o OpenPose, e ele tem o ControlNet Red, ok? O Cane puxa um pouco para o verde, tá? Um pouquinho a coisa. O Red é um ControlNet que quando você usa ele é meio avermelhado. E o OpenPose é aquele que você copia a pose de uma determinada pessoa para criar um carácter na mesma posição, ok? É isso aí. Então, está aqui. Só que quando você entra nele, ele tem aqui, tá? Só que quando você entra aqui no gratuito, você não tem o OpenPose, ok? Você não tem nenhum desses ControlNet à sua disposição. Mas você tem isso aqui. Então, clicando aqui, ele vai aparecer aqui, DropAnimate. Você dá um DropAnimate aqui. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma imagem minha, tá? Está aqui. Vamos pegar essa imagem que não é minha, tá? É de terceiro, ok? Uma imagem de terceiro. Você pode fazer um InPaint, então você pode mexer aqui no Custom, você pode mexer no Background, você pode mexer no Foreground, tá? Então, você vai fazer o quê? Você pode editar essa imagem, ou então dá um Ready, tá? E aí você escreve aqui. A imagem, então, é BAUC. 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 LEAVING ROOM. OK? E aí a gente manda gerar. bom gente, ele gerou está aqui, ele está usando o SDXL, a dimensão é 1024x1024 isso aqui é uma cópia disso aqui ele gerou, só que em vez de gerar essa sala de jantar, eu mandei ele gerar o que? um Liderum então está aqui agora vamos pegar lá e vamos fazer o que? vamos pedir para ele gerar um Dinerum então está lá, vou mandar gerar um Dinerum bem gente como eu disse uma das coisas complexas é você fazer clone clone pode dar problema essa imagem, apesar de ter pouca diferença, só você olhar aqui, olha essa imagem olha outra, está vendo? tem diferença, tem mas a pessoa pode vir a reclamar porque chama-se verossemelhança por verossemelhança pode haver reclamação, então está aqui o que que você pode usar isso aqui é o o marge.space é gratuito, você pode clonar as imagens, ah poxa, o que que eu posso fazer? você pode aqui fazer em Hansen, pode fazer várias coisas a imagem é fazer um monte a imagem é copiar tá? na realidade não fez 100% tá? por quê? porque precisa mexer aqui mexeu aqui, vai procurando os detalhes, então detalhe da cadeira, detalhe da parede detalhe das flores, detalhe da decoração vai acrescentando no prompt e você vai acabar tendo um clone exato, isso no caso do marge.space ok? então vimos o marge.space vamos passar agora para vamos ver aqui o que que eu tenho aqui bom, vimos o marge vamos ver o seate ok? muito bem vamos lá eu estava fazendo uma imagem aqui tá? direita aqui tá? o seate tem sempre uma uma oferta tá? para você fazer um trabalho e ganhar crédito ok? bom desde o dia 7 acabou a moleza eu não consigo mais crédito a não ser que eu participe dessas dessas ofertas dele tá? é, mas acabou aquele negócio de aumentar o número de crédito e tal acabou o VIP acabou tudo eu tenho VIP até outubro por causa dos trabalhos todos os envolvidos muito bem o que que nos oferece em termos de clonagem o seate primeiro ele oferece uma imagem para imagem então vamos lá vamos pegar uma imagem tá? vamos ver aqui a mesma imagem ok? vou pegar essa imagem vou jogar aqui para dentro tá? e o bom do do seate é que ele vai escrever o prompt dessa imagem para mim tá? vocês vão ver aí ó tá aqui ó ele escreveu o prompt tá? ele automaticamente ele coloca tudo aqui o que ele pensa que deve ser então ele coloca o modelo ele coloca a tamanho ele ele monta a história toda entendeu? e aí tudo que eu tenho que fazer é clicar aqui automaticamente ele inicia preparando para fazer tá? tá lá veja eu gastei crédito à toa tá? isso aqui me custou oito poderia me custar dois olha só gente é clone exato sem nenhuma vírgula não tem nenhuma vírgula tá? é é o clone mesmo e exatamente da foto tá? você pegar para vamos lá vamos voltar vamos pegar bem para ilustrar está aqui ó ele fez quatro imagens esse arte fez quatro imagens é perda de dinheiro tá? é perda de dinheiro está aqui ó tem esse negócio aqui que não tem mas não existe manda fazer uma só que está tudo certo ok? bom então vamos sair daqui ok? e vamos entrar onde? no control net bem gente aqui estão as opções de control cani open pose tool line art line art anime deep normal bay nlasd tile resample segmentation scrabble head head color grid super referência generation até agora dos websites que tem control net esses websites de criação de imagem tá? lógico que o stable de fusão instalado é é um caso a parte tá? nós estamos falando de website que cria imagens veja nesse caso hoje hoje tá? do que eu conheço e conheço mais ou menos mais de 100 talvez tenha visto uns 300 websites o mais completo que eu vi até hoje em termos de control net é o criação por enquanto tá? então cada um desses se vocês lerem aqui o que está escrito vocês vão ver aí pega traduz tá? traduz se você não está em inglês tá? aqui o open pose é o que eu falei pega aqui você tem isso aqui e aí ele vai copiar então copia a pose da pessoa tá? aqui é um lineart então é ele vai modificando as imagens tá? ok? então mas é uma forma de clonar tá? então tá aqui ele é o mais completo é vamos fazer o que? vamos vamos usar um um sample um sample aqui vamos ver esse ok? então ele me joga aqui eu vou colocar o que? vou colocar uma imagem bem a imagem que eu vou usar é essa eu criei essa imagem tá? aqui mesmo no Ciarc tá? então ela é uma foto né? então tá aqui ó o control net o que que ele tem? ele tá aqui ó os parâmetros eu não vou mexer ele usou o have animate normalmente ele escolhe e aqui tem o tipo de control net se é pré-processor ou não é o control mode é balança e tem as opções priorize prompt priorize o processo ou fazer balanceado aqui é a intensidade tá? aqui é a qualidade da imagem o modo da imagem o tamanho da imagem tá? veja nesse caso ele é o mais completo mesmo eu vou mostrar mais um tá? mas ele é o mais completo tá aqui ó tudo 40, 9,5 e tal e aí o que que a gente faz? a gente vai fazer isso aqui bem aqui estão as imagens que ele criou essa é uma ó a imagem é essa ok? essa é a imagem essa é a imagem que ele criou ele criou essa ele criou essa ele criou essa e ele criou essa então olha bem nenhuma imagem é clone dessa existem várias opções que você pode fazer o que? pegar uma foto e fazer os pés ok? perfeito? então tá aí pra vocês ah poxa isso aí isso aqui não vai dar problema pra mim por exemplo se aquela foto fosse foto de um fotógrafo fosse do stock foto fosse do get image ela não dá problema isso eu não vou ter problema aliás eu vou mostrar agora no prompt hunt pra gente terminar senão a gente vai ficar aqui até até o final da tarde tá fazendo isso ok? então eu vou mostrar agora no prompt hunt e vou mostrar com foto tá? de quem? do get image por exemplo ok? ou do stock foto tá? nós vamos escolher perfeito? então tá aqui fotos maravilhosas sem nenhum tipo de problema que eu posso usar pra um anúncio sem problema nenhum de direito autoral bem, antes na tela o prompt hunt pra mim o prompt hunt veja control net tem também no playground aí ok? no momento três opções só igual o margem só que no playground aí é gratuito ok? eu não vi ainda o Leonardo aí lançou também control net tá? mas eu não mexi e não vi ainda ok? mas é certeza de que melhor do que se não tem e o segundo vai ser o prompt hunt então tá aqui vamos lá vamos passar pro create tá? pra gente poder ver o control net aqui só tem um jeito a gente teria que pegar e jogar uma imagem de referência aqui então o que que eu vou fazer vou jogar uma imagem aqui que não é minha ok? bom tá aqui a imagem é essa aqui ok? então é uma imagem tá? que eu peguei aqui a gente tem o referência a gente vai ter o cani o dip o red o normal o ml sd o scrible o seg o open pose lineart tib e o ip2p vê ele é completo dentro do control net básico porque lá no seart tem umas invenções tá? esse é o control net referência é a referência então você vem aqui o que que é aquilo ali? é o human não precisa ir muito longe tá? você escreve assim ele vai tá com 15% você dá um clique aqui vamos ver o que que ele vai aqui o que que ele fez tá? então olha é essa imagem e ele criou essa ok? vamos fazer outra tentativa a primeira tentativa ela tava com 15 essa agora tá com 60 ok? então vamos ver o que que ele vai tá aqui gente ó é o clone a 60% eu já acabei de clonar a imagem tá? ok? posso colocar aqui 100% tá? posso trabalhar com o chroma ou trabalhar com o stable diffusion se eu trabalho com o stable diffusion eu venho aqui posso jogar aqui a 100 tá? posso jogar aqui a quanto menor aqui mais fiel a imagem vai ser então jogo a 50 só pra vocês verem ó vou trocar e aí vocês vão ver aí bem gente tá aqui copia fiel exata 75 trabalhando com stable diffusion você tá vendo eu tenho várias opções mas quando eu coloco aqui quando eu pego aqui a imagem e jogo ela a 100% qualquer coisa aqui vai me dar isso aqui tá? pra que que aumenta? porque eu posso pegar uma imagem pequena e tentar fazer ela maior pra usar ela como referência tá? essa imagem ela também pode fazer o que? eu posso vir aqui e editar esta imagem eu pego um brush e por exemplo eu quero mudar alguma coisa aqui tá? eu pego e vou vou fazer o que? vou fazer uma máscara tá? por exemplo troca a boca aqui troca o nariz troca o olho tá? é pra isso que serve ok? vamos andar porque façam vocês seus testes tá? se não nós vamos demorar demais mesmo porque em fotografia é muito complicado esse negócio de editar edição é mais para fotografia ou quando você quer trocar fundo outra forma de colocar imagem aqui é por aqui tá? eu pego vejo uma linda foto venho aqui e coloco aqui é o que nós vamos ver agora bem gente eu estou dentro do stock photo aqui tem uma fotografia se eu quiser uma cópia dessa foto é só clicar sobre a imagem eu já cliquei eu tenho uma cópia dela no meu computador vou mostrar para vocês está aqui tá? e eu posso fazer assim e abrir ela aqui ok? abrindo ela aqui eu pego copio o endereço venho aqui e jogo o endereço aqui aqui eu vou sumir com essa clicando aqui então já sumi não tem mais nada está aqui ó tá? e a hora que eu subir essa automaticamente vou jogar ela aqui bem está aqui a foto tá? ela veio o endereço ou você pega dá um drag aqui e copia a foto e joga aqui ok? bom eu posso aqui eu deixei está errado tá? eu vou ter que jogar aqui porque essa imagem é assim ele não clona tamanho de imagem tá? precisa prestar atenção a outra coisa é que você pode vir aqui você pode alterar isso tá? é para fazer suas experiências o modelo nós vamos trabalhar aqui com o stable diffuse 1.5 tá? nesse momento ok? a gente vai pegar aqui vamos o melhor de todos dos testes que eu já fiz até agora é esse aqui eu gosto de deixar isso aqui eu deixo sem mexer porque eu vou clonar uma imagem qual vai ser o prompt então é father and a son play play futebol bem gente é americano essa bola aqui é soccer ok? futebol é aquele que agarra a bola lá e sair correndo dom então está aqui tá? é a referência está em 100% eu vou botar em 80% tá? ok? nós tivemos um ano de 60% agora eu vou botar em 80% bem gente ele clonou e a gente tem um problema porque ao clonar ele clonou o que? ele clonou isso aqui também tá? eu vou mostrar para vocês que normalmente isso acaba gerando um pequeno problema vou colocar aqui em 35% e vou pedir para gerar outra imagem tá vendo? que a imagem não está legal tá? não está legal ok? não está legal é o stable diffusion o que eu venho aqui eu faço o que? eu venho aqui coloco o chroma 2 tá? baixei aqui para 35% e vou criar outra imagem bem gente ó a imagem ficou lascada tá? continua com as letrinhas aqui e a imagem está toda danada 35% tá? então o que é que eu vou fazer? vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer vou mudar aqui para tiro e vou botar 50% tá? e vou pedir para criar bem gente agora o que aconteceu? eu comecei a mudar a imagem ok? eu posso jogar aqui mais um então eu venho aqui em vez de copiar a imagem de novo eu clico aqui ele vai dobrar então aqui eu vou colocar o tilha 50% não vou colocar o tilha a 80% ok? e vou colocar aqui o cane e o cane vou colocar a 30% e vou criar uma imagem para a gente ver ele mudou a imagem mas eu estou com o fundo aqui então o que que acontece eu vou ter que ficar trabalhando para tirar esse fundo como? eu vou fazendo as combinações aqui tá? então eu pego aqui vou combinando até conseguir uma imagem tá? que não seja a imagem essa aqui então eu vou brincando aqui aqui eu posso passar o tilha por exemplo para 30% passo o cane para 70% e vamos criar outra eu criei outra imagem continuo com esse problema aqui tá? mas vocês sabem que hoje em dia você pega aquela imagem lá e manda tirar isso aqui tá? eu só estou mostrando para vocês é porque eu posso usar essa imagem só de referência outra coisa que eu quero mostrar para vocês tá? é uma coisa muito interessante e é próprio do prompt hunt nenhum outro imagina tá? porque se eu ponho para vocês verem aqui ó criei uma máscara meia boca tá? e aí eu botei um pai e um filho e tal jogando na golden hour e mandei ele renderizar que está aqui ok? não tenho mais aqueles negócios e tal então o que que acontece você pega uma imagem você faz aquela de referência tá? você pega ela aqui você pode virar aqui e fazer o que? você pode vir aqui botar por exemplo 5% tá? e aí você dá um create ok? e ela vai ser referência aqui ó o que que ele fez ele coloca um monte de coisa que não deveria ter tá? mas é só para vocês entenderem vai mexendo aqui tá? então você pode pegar aqui e botar um scribe tá? 100% tá? ele está com a máscara tá? tá lá tem a máscara minha máscara está lá ainda tá? então vamos pegar um scribe e dar um create com 100% na máscara bem gente é esse essa edição aqui desse jeito aqui mudando sem ser o referência eu vou ficar devendo porque não adianta ele agora esse site tem esses problemas tá? a gente convive com esse tipo de problema você pega um ele cisma e ele não deixa você trocar e ali fica complicadíssimo tá aqui ó ele colocou uma outra figura tá? com 5% então é realmente tá? ele cria esse tipo de problema tá? você vem aqui troca é bota o lineart agora aí vem aqui com um create tá? eu tentei 15 vezes antes de voltar com vocês e ele vai colocar aqui ó uma mensagem aqui dizendo que ele está com problema no não sei o que e ele não vai criar e aí precisa ter muita paciência você tem que sair limpar todo o cachê voltar e clicar de novo até ele tentar mas era isso que eu queria mostrar pra vocês tá? vocês ainda podem aqui alterar aqui por exemplo pra foto assistant tá? e dar um create aqui tá? e ele às vezes ele consegue fazer às vezes ele pega e não faz tá? só que aqui você tem pra trabalhar tá lá ó ele deu um unexpected você vai ter aqui tá? é muitas muitas e muitas e muitas e muitas e muitas opções você vem aqui clica aqui bota aqui na referência bota a referência aqui 30% tá? e aí o que que você vai fazer? você vai entrar aqui tá? você pode mudar aqui e você pega aqui faz uma assistência tá? então foto assistant ele funciona com as outras opções só que tem hora que ele realmente não vai de jeito nenhum tá? ele tem esse tipo de problema tá? então a gente tem que conviver com esse tipo de relação tá aqui ó a imagem como é que ficou e eu tô trabalhando com foto assist só que aqui eu tenho todas essas opções eu posso pegar aqui agora dar um watercolor e mandar ele criar uma outra imagem bem tá aí ele criou outra colocou até um detalhezinho que não tinha mas é mas é pra vocês entenderem tá? que vocês podem pegar trabalhar aqui com estoque com as imagens de referência da internet e aí vocês vão poder criar imagens tá? pra vocês vocês podem fazer várias combinações vocês podem colocar fotógrafos vocês podem trabalhar no prompt e aí você vai criando outras imagens aqui também ok? se é dentro do C-Art ele vai criar umas fotos tudo diferente igual ele fez com o módulo ok? bem gente é isso aí que eu queria mostrar pra vocês tá? como é que clona a imagem ok? com algumas imperfeições dentro do C-Art tá? algumas criações dentro do C-Art que realmente é muito bom tá? pra quem ficou até agora espero que tenha aprendido alguma coisa aqui comigo tá? fiquem bem fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser fiquem com Deus tchau 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 tchau